Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e com Deus sempre vai dar certo. Pessoal, lançamento aí do Elementary OS, a versão 8.0, bastante aguardada, tem bastante novidade aí e vai ser a primeira vez que eu vou utilizar esse sistema. Eu instalei fisicamente no meu computador, formatei minha máquina. A instalação é igual a da versão 7, muito fácil de instalar. E vamos ver as novidades aí do sistema. Bom, antes da gente iniciar, eu quero lembrar vocês que nós estamos acabando a nossa Black Friday que é a assinatura de todo o conteúdo da minha plataforma lá em searchdash.com.br pagando apenas R$249. E você pode parcelar em 3x de R$83 no cartão de crédito, boleto bancário ou Pix. Não é uma escola, é muito mais do que isso, pessoal. Porque você tem um WhatsApp exclusivo e direto comigo. Além disso, você tem cursos, muito curso aí, bastante conteúdo. Acesso exclusivo a muitas aulas exclusivas. E também, pessoal, você tem acesso, por exemplo, o vídeo que eu gravo aqui, esse vídeo que eu estou gravando aqui para o canal, acaba aqui para todo mundo que é público aqui no YouTube. Eu continuo explicando um conteúdo mais avançado dentro do mesmo vídeo. Seria um make-off. Por exemplo, o último vídeo que eu gravei aí do OpenSUSE tinha 25 minutos para o público. Ficou um vídeo de uma hora, para quem é membro, explicando muito mais conteúdo. Além disso, você tem cursos completos, tem alguns gratuitos que você pode ir lá testar. Tem o curso completo de Shell gratuito. E tem a biblioteca digital, onde nós temos uma revista mensal de Linux e muito conteúdo em PDF para os alunos. Os cursos são videoaulas completas. Videoaula com suporte. E você, o mais interessante de tudo isso aqui, que já valeria a pena esse valor de investimento, é o suporte que você tem diretamente comigo ali, que eu trago muito, muito conteúdo para vocês. Todo dia a gente conversa no WhatsApp. Você vai entrar, você vai ver ali que nós temos um grupo no WhatsApp, tem um curso no Telegram. E todo dia a gente conversa nesse grupo, aprendendo mais, trazendo mais informação. Muito conteúdo para você se tornar um administrador de sistema e dominar o Linux. Beleza, vamos continuar aqui falando sobre o Elementary OS. Então foi lançado aqui, temos uma tela aqui de lançamento do blog, falando as novidades. Então entre as novidades, o Elementary OS permite agora que a gente use o Island. Aqui no Elementary OS, na tela de login, você vem por padrão numa tela de login chamada ambiente clássico, que é o X11, o X11. No caso do Island, ele está chamado lá como seguro. Eu estou pelo clássico aqui, mas se eu quiser entrar no Island, é só eu fazer o logo off aqui. Eu não consigo fazer isso, porque eu estou numa máquina real, não estou testando máquina virtual, para a gente sentir aí o desempenho do sistema. E eu estou no modo clássico, no modo Island, que eles colocam ali como modo seguro, tem uma diferença. Eles trabalharam muito bem, então praticamente tudo que você vai fazer no sistema, você recebe notificações te alertando. Por exemplo, se o aplicativo abre a câmera em background, ele te alerta. Se o aplicativo vai, você está descompactando alguma coisa, e isso está rodando ali em background, ele te alerta. Tem aplicativo lá, o file holder, está rodando em background. Então, por isso que eles consideram aí essa sessão segura, porque você tem muitos alertas e informação do sistema a todo momento. Na sessão clássica, você tem menos alertas, mas no geral, ambos funcionam iguais. A tela, o desktop do Elementor, ele não mudou, não tem muitas alterações, então a gente tem aqui a forma de menu padrão do Elementor, né? Eu só instalei aqui a mais o ODS e o VMC, que é para gravar e testar os vídeos que eu estou gravando, tá? E a gente vai descobrir muita coisa junto, então se tiver algum bug aí a gente já vê junto. Bom, o calendário, eu sinto falta de um calendário integrado ao Google, como faz o Gnome, mesmo ativando a conta do Gmail, o meu não integrou, então eu senti falta disso. No canto aqui, melhorou um pouquinho esse menu, ele traz algumas opções. Uma coisa que eu gostei, tá? De parabéns, eu acho que as distribuições têm que seguir esse caminho mesmo. Facilitou muito para questões de acessibilidade. Então, por exemplo, aqui no cantinho, facilmente você habilita o leitor de tela orca. Você também tem facilidade aqui, ó, para aumentar o modo que o sistema se comporta, os menus e tudo mais, tá? Que aumenta aí para as pessoas que têm uma certa dificuldade visual, tamanho da letra. Então, de forma rápida e fácil, a gente consegue fazer isso. Todo sistema é muito dinâmico, essa mudança, o que é bem legal. Também aqui, facilmente, a gente habilita o modo Dark Mode, né? Para ficar aí no modo escuro. E aqui a gente tem acesso à área de definição do sistema, né? O painel de controle. A gente pode acessar aqui por baixo também. Deixa eu voltar aqui para tirar do Dark Mode. Aqui nós temos a configuração de som, muito fácil da gente utilizar. Deixa eu tirar minha câmera aqui. A gente aproveita mais a tela. Aqui, no caso, eu estou com headphones, né? Mas você pode colocar speaker, as configurações de saída de microfone. O microfone, ele sendo reproduzido, ele mostra aqui o ícone do microfone. No caso, eu estou utilizando aqui para gravar o vídeo para vocês. Aproveita aí, pessoal, para lembrar vocês de se inscreverem no canal. Muita gente assiste o vídeo, poucas pessoas são inscritos no canal. Vale muito a pena se inscrever para você receber aí as notificações. Então, ativa o sininho aí e se inscreva. Beleza? Aqui é a central de notificação. Eu dou os parabéns aí ao Elementor iOS, que na minha opinião tem a melhor central de notificação que forma direitinho, categorizado os aplicativos que você está utilizando, né? Então, ele tem a categoria. Fica muito bacaninha ali essa central de notificação, tá? Tem aqui a parte para você configurar a notificação. Você pode definir aplicativo por aplicativo, que forma você quer que apareçam essas notificações. Isso é bem legal de verdade. Bom, vamos aqui abrir o painel de controle, que é a configuração de sistema, né? E dar o início por aqui. Na configuração de sistema, inicialmente aqui tem as pré-definições dos aplicativos. Outra coisa que vocês vão perceber é que a resolução da tela é muito bonita. As fontes utilizadas é bem visível, né? Então, o sistema que realmente a gente consegue ver bem aí, tudo está escrito com... Todo layout, o que eu estou querendo dizer é que todo layout tem... Se parece igual, indiferente das aplicações, tem uma padronização visual. E isso é muito legal. Fora que as fontes, que são grandes, assim, as fontes são bem ajustáveis aí, né? Então, fica bem legal. Então, aqui você define os navegadores padrão. Por padrão, ele vem com o navegador do Gnome, né? Que seria o antigo Epifane. Ele tem um software de correio aqui. Beleza. E a software que você quer que execute na inicialização do sistema, Você adiciona esses softwares, né? Clicando em adicionar. Então, você vem aqui adicionar e você adiciona esse software na inicialização do sistema. Tá? Beleza. Então, basicamente é isso que a gente faz aqui em programa. Idioma e região são configurações. Ele fala que o suporte não está completamente instalado. Então, eu vou completar aqui a instalação. Vamos ver se ele vai funcionar direitinho. Pessoal, eu não edito o vídeo. Então, qualquer bug que a gente tiver, vai lembrar que é um software recém-lançado. Então, é bem possível que tenha erros aí ou bugs. Beleza. Área de trabalho. É a configuração da área de trabalho. Olha que bonito aqui o ícone papel de parede para alterar. Ele vem com papel de parede novo aqui. Eu acho que só tem esses dois aqui. Esse de pegadas, que é uma foto, né? E essa paisagem aqui do rio. O resto já tínhamos nas versões anteriores aí do Elementary. Que, aliás, são bem bonitos, né? Eu sempre gostei. Esse daqui eu acho bem bacana e legal, tá? Bom, na parte aqui de aparência, a gente pode escolher a aparência clara, a aparência escura, né? Muda bastante aí o visual. E você também pode colocar um cronograma entre a aparência clara e a escura. Ou seja, para escolher a aparência clara. Quando coloca aqui no modo escuro, você pode escurecer o wallpaper. Olha lá, que legal. De wallpaper no estilo dark. Ele escurece o wallpaper. Achei legal isso aqui. E aqui você pode escolher, escolher aqui, se você quer do pôr do sol ou nascer do sol. Então, ele vai mudando entre o claro e o escuro. As cores de destaque, né? Que você quer para o sistema. É uma pena que essas cores de destaque, elas não mudam. Elas mudam aqui um pouco, né? Você está vendo o verdinho? Mas não muda aqui, ó, no gerenciador de arquivo. E também não muda os ícones. Então, assim, de fato não altera muita coisa, né? É mais a forma que você vai trabalhar aqui dentro das caixinhas, né? Desativa os efeitos aqui, as animações, né? O sistema pode ficar mais fluido, né? Desativando os efeitos. Então, mesmo assim, aqui continua o efeito. Seria mais, eu acho, que o efeito aqui da janela, ó. De maximizar, minimizar, né? Já deu para perceber que ficou diferente ali o efeito. Olha, é mais suave. Então, eu vou deixar com o efeito, que fica mais suave. É aqui o tamanho do texto, né? Essa alteração a gente pode fazer por aqui também. A parte da chama de doc aqui é doca, né? Você pode colocar pequena, maiorzinha, gigantesca aqui, né? Se você quer esconder a doc quando perder o foco, eu particularmente prefiro nunca esconder a doc, porque deixa ela quietinha aí. Sempre eu encontro os aplicativos que eu preciso aqui, eu não fico perdido, né? Mostrar no painel a acessibilidade, ferramentas, ó. Tirei agora a ferramenta de acessibilidade. Mostrar aqui caps lock, no lock. Então, ele vai mostrar aqui, ó. Quando você aperta caps lock, quando você tira no lock. Vou tirar as ferramentas de acessibilidade aqui, porque eu não preciso, né? É... Mas é interessante ter isso, né? A parte de multitarefa aqui, a gente pode habilitar o canto superior aqui, pra, por exemplo, a visão multitarefa. Isso eu uso bastante, ó. Aí você tem a visão multitarefa. Legal que não precisa fazer configuração adicional nenhuma, e já vem habilitado pra funcionar apenas no primeiro monitor, ó. Então, eu tô trocando aqui, não troca no segundo monitor. Isso é muito legal, porque normalmente você precisa de multitarefa só no primeiro monitor, ou você deixa alguma coisa fixa ali, né? Um player de música, e-mail, sei lá. Então, eu achei bem legal aí. Essa sacada, parabéns aí pros desenvolvedores. Bom, essa parte de energia aqui também, ficou bem bonitinha aqui, os ícones, né? Do sistema de energia. Tá bem legal. Eu não testei ainda, eu tô no notebook aqui, eu vou testar ela, e levar em comparação com outras distribuições, como que tá o consumo de energia. Isso eu não fiz ainda, né? Então, não tenho como opinar aqui, nas questões de ajuste e desempenho. Basicamente, o que a gente configurou, em outros sistemas, né? Como desligar o ecrã, que seria o monitor, né? Tá aqui em português, Portugal, né? O ecrã. Aqui, impressora. Pra adicionar, ele encontrou já a minha impressora, e estalou sozinha a minha impressora. Então, não precisei fazer nada, tá? Ele detectou a minha impressora na rede, que é uma HP Smart. Ele detectou, e já configurou ela, não precisei fazer nada. O que eu achei legal, é essa parte aqui, como ficou bonito aqui, e fácil de usar, pra você configurar a impressora, a forma de, de tamanho de papel. Então, olha aqui, bem facinho aqui, na configuração de página da impressora. E ele vai detectar e configurar a sua rede sozinha. Isso é bem legal. Parabéns aí. Na parte de configuração, suplementos aqui, eu posso definir, o nome da impressora, a descrição, e tudo mais. Achei bem legal, a fila de impressão, tudo, essa parte aí da impressora. Configuração de mouse e touchpad, né, pra você habilitar o mouse. Tem a configuração de gestos, três dedos no touchpad, pra mudar a área de trabalho. Você pode, inclusive, personalizar isso daqui. É muito legal. De verdade, parabéns aí. O sistema tá, tá bem, bem bacana de se usar, tá? Na parte aqui de sistema, ele traz informações do sistema, o Elementar OS, é construído sobre o GNOME 24041 LTS, então nós podemos esperar um longo tempo de suporte, já que esse Ubuntu até 2027, salvo engano, mas coloquem aí nos comentários, porque eu tô com dúvida sobre a data aí, que ele tem o suporte garantido. Eu sei que, quando você ativa o Ubuntu Pro, mas que não é o caso aqui, não vai ter como a gente ativar, vai ter suporte até 2032, de aplicações de segurança. Agora, se eu não me engano, ele é 12 anos, 12 anos. Então, aqui em hardware, a gente tem aqui a opção de configurar muito bonitas telas, né? Bem legal de verdade. Formware, os dispositivos que estão sendo usados, drivers, não tem nenhum driver adicional que eu preciso configurar, se tivesse, a gente tinha essa opção ali. Tempo de tela, isso é algo que tem no elementário, eu não vejo outras distribuições de forma fácil. A gente pode configurar para os usuários quanto tempo ele vai poder usar aqui, bloquear site, tá? Você coloca a URL, bloquear a URL e já bloqueia o site que você quer. Isso é muito legal para quem tem criança em casa, adolescente, você pode bloquear os sites aí e definir um tempo de tela, tempo de utilização que ele vai usar o computador. isso eu achei muito legal, não é muito comum nas distribuições de forma fácil que está aqui. Bom, e para instalar programas, né? Para instalar programas, a gente tem aqui a loja, que é a central de aplicativos, ela recebeu uma remodelagem, já veio com uma falha aqui no carregamento do ícone, de vários ícones na verdade, né? Vamos fechar aqui, abrir de novo a loja, talvez seja, agora carregou direito. Então, pode ser imponencial de internet, já que ele carrega abaixo da internet, né? É... Estou vendo aqui que tem uma atualização, tá? Seria aqui, atualizar, eu deixo aí. Então tem a notificação e aqui o aplicativo da loja recebeu essa... essa... Ih, ficou branco aqui, já não gostei aqui, tá dando uns banhezinhos aí na loja, né? Opa! Na hora que eu bati aqui pra maximizar, ela voltou. Então deve ser alguma coisa com a redimensionamento, alguma coisa assim. É... Então vamos lá, eu instalei na loja aqui o OBS, o VLC, basicamente já... Ah, outra coisa, ela já vem com o FlatHub pra você instalar programas. Então vamos instalar aqui o... A tela de instalação de programas é bem... Bem bonitinha, né? Explica aqui a aplicação, né? Traz informações aí, né? É bem descritiva a tela e... Só clicar aqui é gratuito. Ó, já vem com o FlatHub. Você tem a opção de instalar esse aplicativo pra todos os usuários do sistema ou somente pro seu usuário. Tá? Então, vou clicar aqui gratuito pra fazer a instalação. Vou proceder aqui com a instalação do Oioffice. Bom, instalou. Vamos ver se ele tá aqui no menu, ó. Oioffice. Vamos abrir ele aqui. Beleza, funcionou direitinho. É isso daí que importa. Agora, eu vou instalar o navegador. Como ele é baseado no... Tô baixando, fazendo download aí, né? Vamos pegar aqui o Chrome. Chrome e download. Baixa o .1deb dele. 64 bits, tal, .1deb pra ver como que... Se ele instala de forma automática. Ó, baixou aqui. Né? Vamos abrir aqui o diretório downloader. E... Ah, beleza. Dois cliques não encontrou o aplicativo pra instalar. Então, ele por padrão não vem com o instalador gdeb, por exemplo. Tá? É... Então, como eu poderia instalar? Pelo link, pela linha de comando ou instalar no gdeb? Vamos na loja, vamos ver se tem um gdeb aqui. O gdeb é uma aplicação pra gente instalar esses programas. O gdeb... Não encontrou aqui o gdeb... mas eu acho que o gdeb tem no repositório. Eu acredito que o gdeb tem no repositório. A gente já vê. Se ele tem, eu já mostro como instalar. Movimento, sistema. Vamos ver se tem algum outro sócio de sistema pra instalar pacote contra o gdeb pela interface gráfica. Caixas, visualização, Edge. Esse Edge é instalar fecheio. Ele custa 5 dólares, tá? Pra instalar. Só que se você não quiser pagar, você coloca zero aqui, ó, e ele vem aqui experimentar gratuitamente. Não tem nenhuma reação, ele vai funcionar. Beleza? O Elemental iOS, ele traz essas recomendações de valores pra ajudar aí os desenvolvedores. Isso é bem legal. Então, vamos testar. O Edge foi instalado. Agora, dá dois cliques, eu vertou os aplicativos, vou colocar o Edge. Tá? Então, dois cliques aqui, ó, ver todos os aplicativos, Edge, definir como padrão, selecionar. Ele é um instalador, Também total, bbb, instalar. Botar senha e instalar. Outra coisa interessante que ele veio, quando você abre aqui várias janelas, por exemplo, então, você está trabalhando aqui com várias janelas, ou qualquer outro programa. Se você vir aqui, clicar, ele organiza pra você, pra você visualizar. Isso é bem legal. E você pode ir direto onde você quer, né? Então, ficou bem legal também essa opção aí. Ó, instalou, beleza? Então, já está aqui, Google Chrome instalada. É só instalar utilitário o Edge aí, então. Outra coisa, ele não vem com um programa pra você monitorar processos, aplicativos, né? No 7 também já não tinha, pensei que teria alguma coisa assim no 8, mas continuando ouvindo. Então, vamos ver se tem algum programa pra gente monitorar aplicativos aqui. Vamos lá em Sistema. Sistema. Vamos pesquisar aqui, ó. Monitor. Vamos ver o que você achou pra uma coisa. Aqui é o começo da lógica. Oito. Tem algum software pra monitoramento. Monitor. Acho que isso daqui serve. Vamos instalar isso daqui. O de gratuito. Quando acaba de instalar, eu vi que ele buga aqui os ícones, ó. Ao fazer a primeira instalação, aí. Quando termina de fazer o processo de instalação de um aplicativo. Beleza. Vamos ver se instalou aqui. Cadê? Monitor. CPU, memória, preferência. Horizontal, vertical, grid. CPU, diretório, sensor de temperatura. Eu não gostei, não gostei, não. Meio quebrado aqui o ícone também. Não gostei dessa aplicação, porque aí também não tem a monitor de processo, né. Vamos procurar outro. Então, vou deixar pra lá esse monitor heads aqui. Voltando direito aqui, desinstalar. Não funcionou, ó. Então, tem alguns bugs aí. O interessante do meu vídeo é que eu vou mostrar no que eu achar de bug também. Não tem problema. O objetivo é ser honesto. Não tô aqui pra fazer propaganda da distribuição. Eu acredito assim, eu não usaria ela como uma distribuição padrão nesse momento. Porque, ó. Remover aqui. Tá bem bacana isso daqui. Eu não usaria, por quê? Eu acho que também acabou de ser lançado. Não tá maduro ainda. Então, eu esperaria um pouco pra usar. Ó, ressurso é legal. Mas eu iria acompanhando o desenvolvimento e como eu vou e vou trazendo o vídeo aqui no canal. Tá. Pessoal, acho que tem que esperar um pouquinho mais aí pra ir resolvendo os bugs. Provavelmente daqui uns dois, três meses vai ter bastante melhorias aí. Bom, esse é legal, esse monitor tem recursos. Esse daqui funciona legal. Então, a gente consegue agora monitorar ver os aplicativos que estão sendo usados, processos, né? Beleza. Quantidade de memória usada. Vai lembrar que aqui, ó, tá quatro gigas usado, mas tem que levar em consideração o OBS, que só ele 701 gigas quase, né? E... Mas no geral o sistema... É, um dos processos teve, né? No geral, o sistema pós-boot ele fica em torno de 2 gigas e pouquinho, tá? Mas é recomendável você ter 4 gigas pra rodar ele legal. Bom, pessoal, pra isso, essa análise primeira, eu também quero lembrar vocês, não se esqueçam de ir lá, dar uma olhadinha nos meus pacotes de treinamento aonde eu tenho lá todos os cursos, né? Você pode pagar 3 vezes, eu tenho 3 reais todos os meus acervos de curso. Então, fica essa dica aí pra vocês, tá? É, e a gente vai acompanhando o desenvolvimento aí do Elementor iOS. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aquele like pra ajudar a gente que é bastante importante no canal. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.